Oi, boa tarde. Então, eu sou Paula. Eu trabalho no CAPES da D. Ilha, aqui em Florianópolis. É um CAPES destinado a trabalhar com os usuários de álcool e outras drogas, e que tem como território a ilha de Santa Catarina. Esse trabalho, então, foi construído entre duas pessoas, eu e a Ana Paula Fonini Araújo, que vocês veem aí no próprio slide, que está aqui comigo hoje, que também é psicóloga lá do CAPES da D. Ilha. Esse primeiro momento de apresentação, então, eu vou fazer sozinha, e depois, para a parte das perguntas, a Ana Paula vai acompanhar com a gente. Então, hoje a gente vai conversar, né, sobre a atenção a familiares de usuários de álcool e outras drogas para profissionais de atenção básica. Essa webconferência, então, ela tem como objetivo discutir as possibilidades de trabalho com os familiares de usuários de álcool e outras drogas na atenção básica. Trabalho pensado a partir das possíveis demandas familiares recebidas por esses profissionais e sustentados pelas diretrizes da reforma psiquiátrica e sanitária. Então, a gente tentou fazer de uma forma bem prática, assim, trazendo a teoria, mas a partir das demandas dos familiares. À medida que eu for apresentando, vocês vão entendendo um pouquinho dessa dinâmica. Então, uma coisa muito importante que tem em relação à clínica com usuários de drogas, é que na clínica do fenômeno do consumo abusivo de drogas, tem um lugar, de fato, que só se encontra semelhança na clínica com crianças. Ou seja, que a demanda ou pedido de ajuda se manifesta não a partir do usuário, mas de um outro que se apresenta como familiar. Então, assim como na clínica com criança, muitas vezes, quem vem buscar ajuda não é o próprio paciente, mas sim um familiar. No caso da clínica com crianças, normalmente pai, mãe, avós. E no caso da pessoa que faz o consumo abusivo de drogas, vai ser pai e mãe também, ou esposa, ou marido, enfim, filhos. Então, é um outro fazendo esse pedido pela pessoa. E o que a gente entende? O que a gente vai conversar e de onde partir essa ideia de família? A família aqui entendida, enquanto estrutura subjetivada, simbólica, integrante da vida do sujeito, e nessa medida circunscrita nas possíveis intervenções. O que isso quer dizer? É que a gente pode trabalhar tanto com o usuário, quanto com a família. Então, ela também, nesse lugar, também pode ser passível de intervenção em saúde, passível de trabalho pelo profissional de saúde. E essa família, ela não se restringe aos laços familiares, aos laços de sangue, mas são relações de afeto que identificam os sujeitos desde os tempos mais remotos de sua vida. E o que é essa família, assim, atual? O que que... Como que ela está? A gente tentou trazer algumas questões, claro que isso é uma questão muito complexa, mas tentamos trazer algumas situações que acabam aparecendo e que, de uma certa forma, interfere no trabalho com usuários que têm problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas. E quais são essas mudanças na configuração das famílias? A relação da redução do tamanho das famílias. Então, hoje a gente encontra menos pessoas disponíveis para cuidar. As famílias, muitas vezes, apresentam de forma monoparental, muitas vezes também como a mãe ou a mulher, a única cuidadora. E, por isso, em função de reduzir o número do tamanho e também por ser uma única cuidadora, ela se encontra empobrecida. Financeiramente, a gente está falando. E também emocionalmente, porque ela vai ser a única a dar conta desse cuidado e vai acabar tendo uma perda da autoridade parental. Onde antes e ainda, em muitos casos, existe um casal, às vezes até os avós, junto com os tios, várias pessoas envolvidas, hoje a gente pode encontrar muitas famílias com uma única cuidadora que vai ter mais dificuldade nessa tarefa. E esse empobrecimento financeiro mesmo, ele não só se dá em função de ser uma única pessoa dando conta dessa família, mas por diferentes razões. Entre elas, o próprio uso, o consumo de drogas, pode fazer com que esse consumo acabe tirando financeiramente também um pedaço desse valor que era destinado para outras coisas, porque o uso de drogas também tem um custo. Essa mulher que vem buscar ajuda na grande maioria das vezes, o que a gente não quer dizer é que só existe essa pessoa buscando ajuda. A gente está falando de uma generalização. Além dela estar sozinha, às vezes, nesse cuidado, ela está inserida no mercado de trabalho. Então, ela tem menos tempo e mais responsabilidade. Então, a gente está colocando ali que a maior parte das pessoas que buscam ajuda são as mulheres. E aí, com todas essas modificações, da mulher ser a provedora e também a cuidadora, ela não perdeu aquele papel antigo na sociedade, que é do trabalho doméstico e do cuidado, que ainda se mantém como algo feminino. O que acontece que acaba tendo uma sobrecarga e um sofrimento das mulheres. Esse é um modelo de família que a gente vê que aparece bastante fazendo as demandas relativas aos problemas enfrentados com o uso de drogas. Mas a gente também vai encontrar uma outra situação que é o envelhecimento do responsável financeiro por essa família, que são os avós com suas aposentadorias, muitas vezes sendo responsáveis financeiramente pelos filhos, netos, ou só uma dessas partes, mas que estão envolvidos nessa situação e muitas vezes sozinhos também. E quais são essas demandas mais comuns que aparecem nos serviços de saúde e também de assistência social? Quais são as demandas comuns dos familiares relativos ao consumo de álcool e drogas? Uma fala poderia pensar... A gente poderia pensar... Ali a gente colocou como falas das pessoas que vêm. Não sei o que fazer com ele. Uma outra demanda é... Vocês precisam fazer alguma coisa com ele. E a outra, bem comum também, é... Vocês precisam interná-lo, senão ele não vai conseguir. Então, a partir dessas três demandas mais comuns, a gente vai trabalhar teoricamente e o que a gente pode intervir, o que a gente pode entender dessas demandas. E aí, o que pensar dessas demandas? Primeiro, a gente vai estar com uma família ali na nossa frente que certamente está em sofrimento. Porque enquanto ela conseguiu dar conta da situação, ela não busca ajuda de um outro. Ela só vai buscar ajuda de outro no momento em que ela se vê sem estratégia. Ela se vê sem outras possibilidades. Então, certamente, ela vai estar ali em sofrimento. Essa demanda que vem, ou seja, esse... Ele não vai conseguir se vocês não internarem, ou... Eu não sei o que fazer com ele, ou vocês têm que fazer alguma coisa com ele, ela deve ser acolhida pelo profissional de saúde. Ela deve ser considerada, né? Ela deve ser colocada em trabalho. Mas isso não significa dizer que ela precisa ser atendida exatamente da forma como ela foi pedida e imediatamente. Porque essas três demandas mais comuns, normalmente, ela vem com caráter de emergência, de urgência para ser respondida. E a gente não precisa fazer isso. A gente tem que dar... A gente tem que dar esse acolhimento, a gente tem que pensar sobre o que está sendo solicitado. e essa solicitação, muitas vezes, não é exatamente aquilo que a pessoa está falando. Muitas vezes, vem com essa fala, mas por trás disso, conhecendo aquela família e entrando em contato mais com ela, a gente vai entender melhor essa dinâmica familiar e ver por que que vem dessa forma. Então, seria um trabalho de mediação, né? Dessa questão, da demanda e do trabalho a ser realizado. o que que a gente vai, então, poder ajudar e como que a gente vai poder ajudar. O que mais que a gente pode pensar sobre essas demandas, né? Que, principalmente, nas questões de saúde mental, principalmente, nas questões de saúde mental, a sociedade tende a culpabilizar as famílias. isso é um histórico, né? Do atendimento em saúde mental, de teorias que vieram vindo e foram mal interpretadas, que, no final, tende que a sociedade culpabilize o pai ou a mãe pelo comportamento do filho, né? Por exemplo. Vamos pensar, né? No caso de um uso de filho, né? Mas tem muito isso, assim, é muito comum essa culpabilização, né? Então, ah, se ele está assim, a culpa é sua. E, ao mesmo tempo, a família, num processo contrário, ela coloca todo o problema em cima do usuário de drogas. Então, de uma forma mágica, ela entende que, se fosse tirado a droga ou se fosse tirado o usuário daquela família, o problema familiar se resolveria. Isso é uma solução mágica, né? Uma fantasia, muitas vezes, trazida pela família. Porque coloca todo o problema familiar diante daquele que está com o problema no consumo de drogas. E se sente impotente, né? Por detrás de tudo isso, como a gente falou lá no outro slide, acaba se sentindo impotente diante daquele sofrimento que tanto é seu, do familiar que está trazendo, quanto daquele outro que está com problemas decorrentes do uso de drogas. E aí, pensando nessa relação da saúde mental, quando o uso de drogas, ele passa a ser concebido como uma questão de saúde, ele acaba entrando dentro de um... um... um rol de questões, assim, que tem uma relação de poder muito grande com o saber médico. Então, quando a gente começa a entender que o uso de drogas, o uso de álcool é uma questão de saúde, a sociedade, né? Isso é uma representação social comum, passa imediatamente a entender que o saber médico, e quando eu falo saber médico, é de toda uma equipe de serviço de saúde, né? Então, o saber do serviço de saúde, ele tem um poder sobre aquela questão da minha vida e da minha família. E o que mais que está vindo, né? Quando a gente pensa nessas demandas? A gente também tem que entender que a família, ela não teve os seus direitos de cuidado garantidos pelo poder público. Faz muito pouco tempo, né? Que a... que o Estado, ele se coloca como alguém ou algo que vá estar junto das famílias, né? Se a gente for pensar nas questões de... Por exemplo, o próprio SUS, né? A Constituição é nova. Se a gente for pensar na idade do nosso país, né? E... E as questões de saúde mental são mais novas ainda, e a gente vai trabalhar nessa apresentação um pouquinho dessas questões. Se a gente for pensar nas questões de assistência social, que são outra... É uma outra política pública que está bem próximo das famílias. Ela é muito nova. Então, a família, ela foi por muito tempo negligenciada por esse poder público, né? Então, hoje, ela se sente muitas vezes, né? Sente-se merecedora desse descanso, vendo na possibilidade dessas novas políticas públicas uma transferência das responsabilidades. E o que a gente tem que fazer com isso, né? A gente tem que começar a entender qual é essa demanda e ver que existe uma necessidade de entendimento por parte da família dessa rede de apoio do paciente, que vai agora incluir o serviço de saúde, mas que já tem incluído vários outros atores. E a gente vai ter que ir mapeando quem são esses atores que estão ao redor, né? Que estão no contexto de cada situação relacionada ao usuário de álcool e outras drogas. E aí, poder trabalhar essa corresponsabilização do cuidado, porque não vai ser transferindo de um para outro que isso vai dar conta, porque a gente vai trabalhar bastante nessa apresentação sobre isso, mas são situações que merecem uma atenção muito maior. E aí, para a gente entender melhor essas demandas, a gente vai precisar voltar no tempo e resgatar alguns aspectos históricos da atenção em saúde aos usuários de álcool e outras drogas. E não tem como falar de saúde mental, de usuário de álcool e outras drogas, sem falar da reforma psiquiátrica, que foi um movimento gerado pelos profissionais de saúde e familiares. Então, não foi algo que veio de uma gestão, de um governo, de uma política de governo. Foi algo que foi gerado a partir do território e que foi tomando proporção até fazer as modificações que foram feitas. Principalmente dos serviços de saúde mental. Então, esses usuários, esses familiares, eram familiares e profissionais, aliás, que estavam envolvidos nas questões de saúde mental. E ela vem para criticar, então, um modelo centrado no saber médico. e quando eu falo saber médico, eu falo do saber da saúde, dessa saúde acadêmica, e do hospital. Então, ele critica esse modelo, ele vai tentar pensar outras formas. E ela veio, essa reforma psiquiátrica, denunciando muita violência e maus tratos nos manicômios. Então, muitas pessoas, como é que acontecia? Muitas pessoas que tinham problemas de saúde mental, então, tinham um único lugar para serem atendidas, que eram os hospitais psiquiátricos, que se colocava como um local totalitário, que ia resolver e cuidar de todos os problemas desse usuário. E as famílias e os profissionais começaram a ver que naquele lugar que acabou se transformando num depósito de pessoas se lidava com aquela situação com muita violência e maus tratos. E as famílias vêm pedindo e os profissionais de saúde a garantia dos direitos dos usuários de serviços em saúde mental. E solicita, então, uma mudança desse modelo, porque esse modelo não estava dando conta e estava ainda denegrindo. E aí, junto com isso, a gente vai lembrar que é uma época de ditadura no país. Então, muitas pessoas que também foram para os manicômios eram pessoas presas políticos. E isso foi uma mistura de coisas que acabou tendo uma força e sendo ouvida, e sendo ouvida em relação aos cuidados em saúde mental. Então, até os anos 80, existia somente esse modelo, o modelo manicomial. Raros os casos, né, de outras formas de tratamento. Esse era um modelo genérico, assim. E assim como, no caso das pessoas com outros transtornos mentais, os usuários de alquim e outras drogas têm um histórico de cuidados centralizados em hospitais. Então, o usuário de álcool e outras drogas, ele era cuidado ou no hospital geral, nos casos de, nos quadros de intoxicação aguda, como é cuidado até hoje, né, então, se uma pessoa faz um uso abusivo de álcool, por exemplo, ela vai cuidar daquele, né, daquele problema num hospital geral. E, nos hospitais psiquiátricos, na mesma cultura que informa que lugar de louco é no hospício. Então, esse louco, ele era tanto louco com o transtorno mental, com esquizofrenia, com bipolaridade, com outras questões de saúde mental, quanto o usuário de álcool e outras drogas, que a gente pode chamar ele de desviante, né, ele é o diferente, ele é aquele que não, que não se adapta, e aí, ele também é o louco, né, tem até, assim, de uma forma informal, essa loucura relacionada ao uso de álcool e outras drogas, né, o maluco beleza, né. Então, a continuidade desse cuidado quase nunca era uma opção da rede, e quando havia alguma oferta, eram locais que mantinham a perspectiva da manutenção da abstinência, eram os ambulatórios e os grupos de autoajuda, os AAs, ENAs e outros, né, mas na grande maioria A e NA. Então, a continuidade só existia a partir dessa, desses grupos comunitários e de alguns ambulatórios em poucos lugares do país e que tinham essa perspectiva, a manutenção da abstinência, o tratamento era igual a manter-se abstinente. E pouco suporte de reinserção social, a pessoa que ainda poucos aqueles que conseguiam manter-se na comunidade, eles entravam para dentro desses grupos e ali eles ficavam, né, não tinham suporte de reinserção social. Aqueles que tinham apoio da família tinham um pouco mais, né, de ampliação dessa rede e os que não tinham, muitas vezes, acabavam voltando para o manicômio como uma porta giratória, né. Esse modelo, então, do manicômio que é segregador e excludente também afastou as famílias dos cuidados, porque nesse local os familiares eram convidados a vir em pequenos momentos, assim como qualquer hospital, né, que tem essa, o horário da visita, o dia da visita e essas visitas muitas vezes eram limitadas só a levar itens de consumo pessoal aos pacientes, exames ou medicamentos. Então, a inserção dessa família no tratamento do usuário de álcool que traz drogas era muito reduzida. Ela ia lá para levar alguma coisa, para trocar meia dúzia de palavras, muitas vezes o profissional de saúde não estava nessa conversa, via o paciente e deu, acabou, né. E olha como é recente, né, somente nos anos 2000, olha quanto tempo se passou nesse país, né, o tratamento para pessoas com problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas foi se modificando e foi entrando nessa mesma ideia da reforma, de que a gente ia ter que mudar o modelo de assistência para essas pessoas. Então, isso faz 15 anos, faz 15 anos. a lei da reforma, né, ela é de 2001 a 10.216, a lei Paulo Delgado, né, e ela vem, entre outras coisas, eu vou citar algumas coisas que eu acho importante para a nossa discussão, né, que é a organização de rede de serviços de base comunitária abertos e próximos à residência do paciente e a eliminação das formas de tratamento de características asilares ou de confinamento. Então, tentando uma outra forma de rede de serviços. Mas, mesmo assim, os profissionais não foram orientados em como aproximar as famílias desse cuidado, continuando a família, então, como coadjuvante do tratamento. Então, o usuário passa a ser atendido ou tenta-se, né, uma organização da rede de serviços que ele vai passar a ser atendido mais próximo da residência, mas os serviços de saúde não são orientados e não há uma capacitação, né, uma reflexão, uma discussão de como que vai aproximar essas famílias desse tratamento. Em 2002, a portaria tenta, assim, a portaria 336, ela tenta se redimir desse processo de afastamento, né, prevendo no projeto terapêutico as visitas e atendimentos domiciliares, o atendimento à família, atividades comunitárias enfocando a integração da pessoa com sofrimento psíquico na comunidade e sua inserção familiar e social. Então, a partir da lei, tenta-se essa aproximação, mas e na prática, né? Em 2013, então, é lançada as diretrizes da redução de danos na política do Ministério da Saúde para atenção integral de usuários de álcool e outras drogas. Ali no slide está faltando usuários, mas esse é o nome, qualquer um pode achar. Essa continua sendo a política vigente de diretrizes para o cuidado, né, atenção aos usuários de álcool e outras drogas. E essas diretrizes que a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação, ela encontra discordâncias com muitos atores que vinham oferecendo atendimento às famílias na comunidade, que eram aquelas que eu estava falando antes, esses grupos de alta ajuda, o AA, o NA, o Auanon, o Naranon, que são as que vêm, o Auanon e Naranon vêm para trabalhar com as famílias, e o AANA mais com os usuários, né. Então, entra numa discordância de pensamento, porque aquilo que antes era pensado que a pessoa, então, via, e o tratamento era igual à abstinência, ou seja, igual ao não consumo de nenhum tipo de droga, começa a se confrontar com a possibilidade de tolerância de algum tipo de uso de drogas. E aí a gente vai trabalhar um pouco mais a redução de danos aqui nessa apresentação e entender melhor. E qual foi essa consequência no contexto familiar? A família ficou no meio disso, né, ela não estava sendo atendida nem por um nem por outro, então ela fica com pouca informação dessas novas políticas e também os serviços de saúde, os profissionais de saúde estão nessa mesma situação, né, e acabam se sentindo sobrecarregadas e agem solicitando a transferência do problema. O que a gente volta naquela demanda lá, né, vocês precisam fazer alguma coisa com ele, porque a gente está, não está entendendo mais o que está acontecendo nessa saúde mental, o que está acontecendo com esse trabalho com o usuário de outras drogas, o que está acontecendo, porque antes o único objetivo e resultado de tratamento, né, era a abstinência. Existia essa ideia como a única possibilidade de vida para o sujeito que faz uso problemático de drogas. E aí, um dos primeiros projetos públicos, né, que vem trabalhar de uma forma diferente com os familiares, aconteceu, se não me engano, em São Paulo, chamava Viver e Deixar Viver, que coloca os familiares como sujeitos do atendimento, e não só aquele que faz uso de drogas. E aí, depois a gente vai pensar nessas intervenções, né, o que é colocar o familiar como sujeito no atendimento e colocar também aquele que faz o uso, né. E na atenção psicossocial, a família passou a ser compreendida como parceira no cuidado, sendo um importante mediador entre o usuário e o serviço. O trabalho com as famílias, então, ele vai acabar tendo lugar em todos os pontos de atenção. em 2011, a gente tem a portaria 388, que eu acho que quem não conhece, acho muito importante que conheça, né, que vai falar sobre a rede de atenção psicossocial, quando se transforma, então, todos os pontos, os componentes, né, como integrantes dessa rede, a atenção básica, a rede de urgência e emergência, os residenciais terapêuticos, a atenção psicossocial, que seriam os CAPS, então, os CAPS acabam sendo um ponto, né, e aí, lá na portaria, vocês vão encontrar todos os componentes dessa rede que tem como diretriz também o cuidado com os usuários de alco e outras drogas, além dos outras pessoas com transtornos mentais. Então, o que que é essa diretriz que nos embasa, né, o que que o política pública, então, tem como ideia do cuidado ao usuário de alco e outras drogas, tem como ideia do cuidado e continua sendo vigente, essa é a política que a gente tem para trabalhar, que é a política da redução de danos. Então, lá em 1926, na Inglaterra, já começou pequenas estratégias, né, de médicos que receitavam opiáceos aos usuários como tratamento e não como gratificação, então, não davam aquilo para ele ficar alterado a sua consciência, mas sim como uma forma de vínculo com aquele serviço de saúde e possibilidade de ir trabalhando a questão do uso da droga com uma outra droga. Nos anos 80, no Brasil e no mundo, e aí a gente vai colocar a Bélgica, Canadá, Suíça, Alemanha, a gente tem o boom, assim, das DSTs, né, das doenças sexualmente transmissíveis e do HIV. e a redução de danos entra muito nesse contexto, né, trazendo a camisinha para ser distribuída e trabalhar a questão, né, da prevenção da AIDS. E aí, o outro público que estava pegando bastante essas doenças eram os usuários de alco e outras drogas. Uma das, um desses tipos, né, um dos grupos de usuários que tinham uma incidência grande de HIV eram as pessoas que faziam uso de drogas injetáveis e se compreendeu e se percebeu que o compartilhamento de seringas trazia, além do problema com a droga, trazia o HIV. Então, além da gente ter que lidar com o problema que é complexo como o uso de drogas, a gente vai ter que lidar com o problema de saúde orgânica que é o HIV em relação a esse público. Em Santos, em 1993, a gente vai ter a primeira experiência, então, com a redução de danos quando, nas equipes de saúde, começaram a surgir os redutores de danos, né. Os redutores de danos, eles são trabalhadores da saúde que, assim como os agentes comunitários de saúde, eles, né, os agentes comunitários de saúde, eles fazem parte da comunidade, não é assim? Os redutores de danos, eles fazem parte da cena do uso de drogas. Então, eles são assim como os agentes comunitários, um agente que, ao invés de estar numa comunidade, num território delimitado lá, ele vai estar dentro da cena do uso. Então, ele tem que fazer parte dessa cena de uso. e eles vão a partir de capacitações, assim como as ideias dos agentes comunitários de saúde, né, eu estou tentando trazer assim para a realidade de vocês. Eles vão ajudar a reduzir os danos no consumo de drogas. Então, trocando as seringas, trabalhando o vínculo, trazendo eles para dentro dos serviços de saúde, aos pouquinhos, cuidando de uma questão lá, está com uma ferida, outra coisa, outra coisa, né, e aí vai crescendo isso, né. E em Salvador, em 95, tem um grande programa, então, de troca de seringas. E aí, a coisa vai se disseminando, né, essa política, esses programas vão aparecendo em mais pontos do país. O que é a redução de danos, né, ela começa com uma estratégia de saúde pública, mas ela depois se transforma nas diretrizes do trabalho com usuários de álcool e outras drogas. Ela tem como princípio o respeito ao usuário de drogas, sua demanda e seu tempo. Então, é a escolha do usuário, é o tempo que ele vai fazer essa escolha, é a participação, é a continuidade do cuidado, é o vínculo, é que vai fazer essa diferença na vida dessa pessoa. A gente vai pensar na melhoria da qualidade de vida dele, a partir das escolhas que ele vai fazendo e você, enquanto profissional de saúde, vai acompanhando, enquanto familiar também, né. Mas, para isso, ela implica uma flexibilidade de contrato, né. porque se você pensar que só a abstinência, por exemplo, vai fazer uma melhoria na qualidade de vida dele, você vem confrontando essa sua ideia, você não está indo a partir da escolha dele, né. você vai facilitar o acesso para ele, o acesso aos serviços de saúde, a rede de apoio, vai estimular a sua participação e vai pensar caso a caso, né, que aí a gente vai trabalhar lá o projeto terapêutico singular, que eu fiquei sabendo até que vocês já tiveram web conferências sobre isso. Então, a ideia com o usuário de álcool e outras drogas não é diferente. O projeto terapêutico, ele é singular, ele é construído a partir da demanda e da situação e do que está acontecendo com o usuário. O uso de drogas, então, ele passa a não ser, ele era, né, visto como uma transgressão às regras, né, então ele era merecedor de punição, porque tinha uma ênfase na justiça e não na saúde. E eu estou falando no passado, mas não é bem o passado que a gente está falando, né, ainda permanece essa ideia de que ele faz isso voluntariamente, então ele é merecedor, né, de punição. E aí a gente não dá ênfase na saúde do usuário e a gente dá uma ênfase num julgamento, né, o julgamento é feito pela justiça, então é um caso de justiça, é um caso de polícia, ou será que é um caso de saúde? E aí a gente cada vez mais vai aproximando a nossa 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 vida de que, bom, pode ser que tenha casos de justiça, né, mas casos de justiça pode ter em qualquer outra situação de saúde. E no caso do uso de álcool e outras drogas não vai ser diferente. existem casos que precisam da justiça e existem casos que não. O que vai precisar é de atenção à saúde. E esse modelo, então, como vocês estão vendo, ele é absolutamente o oposto dos AAs, das NaAs e comunidades terapêuticas. Quando eu falo isso, eu não estou falando que esses grupos não são importantes na comunidade, né. Para algumas pessoas e para alguns usuários, essa vai ser uma escolha dele. Se ele achar que o A e o NA estão ajudando ele, a gente vai incentivar, participar, né, dizer para ele que legal, que isso está sendo bom para ele, mas não vai ser uma demanda ou uma intervenção nossa, vai ser uma coisa a partir da escolha dele. Se ele está achando que isso é legal, isso vai ser legal e vai ser bom para ele. Então, assim, não é uma coisa que, então, agora a gente vai confrontar e vai ficar no atendimento dizendo que é ruim, que isso não serve. Não é, a gente vai trazer uma outra ideia e talvez essa outra ideia vá ajudar ele a ampliar a ideia dele sobre o uso de álcool que outras drogas e o problema que ele está enfrentando. As resistências à implantação, então, da redução de danos, né, a crença de que esses programas são um incentivo ao consumo e a outros comportamentos ilícitos, então, se eu não digo que ele tem que estar abstinente, então, eu estou incentivando que ele use e que a redução de danos é entendida somente como uma redução de uso. Então, a abstinência não faz parte da redução de danos, não é uma coisa ou outra. Se a pessoa escolheu a abstinência na redução de danos você vai estar junto com ela naquela escolha dela. Ela escolheu a abstinência você vai trabalhar a abstinência. Se ela escolheu a troca, se ela escolheu a abstinência de uma só das drogas, se ela escolheu viver melhor a sua relação com os de drogas, é isso que você vai acompanhar e participar com ela. E existia, então, eu já falei sobre isso, né, sobre o juízo moral do uso de álcool e outras drogas como algo voluntário, então, que não merece ajuda. Ele quer, então, ele que se vire com aquilo. O conhecimento técnico deve operar a partir do saber do próprio usuário e da comunidade, né, então, o nosso conhecimento vai ajudar a promover o conhecimento dele, vai integrar, vai ajudar, vai compor. E a história do sujeito, então, quando a gente está pensando caso a caso, a história do sujeito e suas relações são essenciais para a gente pensar o que a gente vai estar ajudando ele a construir. E não apenas o quanto ele usa e a frequência que ele usa ou, principalmente, que acontece muito, qual a droga que ele usa. Então, se é crack, é mais problemático, se é álcool, é menos problemático, se é maconha, depende da relação que ele faz com aquele uso e depende disso é a que a gente vai trabalhar. não vai ser o julgamento de qual é a droga, se é ilícita, se é legalizada, o que é isso que vai acontecer. E vai problematizar, então, o rompimento de laços, o moralismo, o preconceito social e a criminalização. Vai botar em si questão, porque a gente vai estar trabalhando com coisas que vão romper com essas questões. Então, vamos pensar no que é uso, abuso e dependência. tem pesquisa nos Estados Unidos, mas lá de 2002, que mostrou que do total de pessoas que experimentaram álcool, cerca de 15% se torna dependente, de cocaína 16%. A gente tem algumas da Fiocruz que mostram esse número, algumas pesquisas que mostram esse número ainda menor. Então, acho que era legal a gente até dar uma ampliada nesse conhecimento que de todas as pessoas que fazem uso é uma pequena parcela que vai desenvolver problemas relativos ao uso. E o que a gente entende por uso, abuso e dependência, então? Não vai ser a partir do quanto ela usa ou o que ela usa ou qual a frequência de uso. E sim, a quantidade de problemas que ela tem com aquele uso. Então, o uso, o consumo de baixo risco vai ser um uso sem complicações, sem problemas. Quando é um uso abusivo, você vai ter problemas quando consome e quando faz esse uso abusivo. Então, tem pessoas que não têm problemas, que é a grande maioria das pessoas que fazem uso e não têm problemas. Uma outra parcela, um pouco menor, que faz um uso abusivo e quando faz, tem problemas. E uma parcela ainda menor, que são as pessoas que criam relação de dependência com o uso de drogas e que vai afetar nas áreas da sua vida em diversas áreas. Então, essa relação de dependência vai acabar tendo um grande papel na vida daquela pessoa, vai dispor uma grande energia, um tempo daquela pessoa naquela relação com a droga, ela vai ficar naquela relação de dependência e as outras relações vão saindo da vida dela. Ela vai criando uma forma de ficar mais com aquela relação que ela lidou com a droga. E por isso que as relações familiares vão se afastando, as relações de trabalho vão se afastando, de estudo, enfim, as outras relações da vida da pessoa. Só voltando aqui rapidinho, a redução de danos vai pensar em ampliar essas relações. Então, se ela continua com a relação com o uso de drogas, a gente vai começar a colocar outras relações, porque de repente ela vai escolhendo outras coisas, esse tempo dela vai se dividindo, até que a gente vai acompanhando, claro, mas de repente esse uso da droga começa a ter um papel menor na vida dela e não tirar simplesmente essa droga da vida da pessoa ou aquela relação que era muito importante para ela. As internações, então, não sei se eu vou ter tempo de falar sobre tudo, as internações em saúde mental, então, aquela demanda lá, vocês precisam interná-lo, ele não vai conseguir sem isso, então vamos entender o que são internações em saúde mental, de acordo com a lei, então vamos lá na lei, não vamos pensar só no que a gente acha, no que eu vi lá do meu vizinho, vamos pensar no que diz a lei lá da reforma psiquiátrica, ela descreve três tipos de modalidades de internação, as voluntárias, que o paciente concorda com a oferta de tratamento, as involuntárias, que são requeridas por familiares, independente da vontade do paciente, e as compulsórias, que são determinadas pelo poder judiciário. As internações em saúde mental, todas elas precisam de laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos, então, normalmente, o médico e a equipe, ela tem que conhecer esse paciente, não vai ser só a partir da demanda, ela vai ter que ser aproximada desse paciente, vai ter que conhecer para ver que tipo de intervenção é possível, e é vedada a internação mesmo quando imposta por medida de segurança sem recomendação médica da real necessidade, então, pegar a pessoa e levar, não pode. O médico, junto à equipe, então, vai avaliar as condições desse paciente. E o que caracteriza a necessidade de internação? O que são essas internações? Depois da reforma psiquiátrica, com tudo aquilo que a gente já estudou aqui, que a gente conversou, a gente só vai pensar a internação quando todos os serviços extra-hospitalares se mostrarem insuficientes para o cuidado, e que tipo de cuidado que pode ser esse que se mostra insuficiente? Risco de suicídio ou autoagressividade e paciente em surto psicótico que pode vir a ferir alguém ou machucar a si, por exemplo. E aí, nessas duas questões, vai incluir situações de maior gravidade decorrentes do uso de drogas, porque o uso de drogas, ele provoca muitas vezes o risco de suicídio e provoca muitas vezes o surto psicótico. Então, a gente vai pensar nos usuários a partir também desses critérios. E muitas dessas crises podem ser atendidas em serviços abertos e no trabalho em rede. Então, nem todas precisam, mesmo naqueles critérios. Muitas podem ser atendidas. Por isso que cada equipe vai avaliar qual é a situação. E elas não devem ocorrer em ambiente segregador. O que é o ambiente segregador? O hospital psiquiátrico, muitas vezes, também, as comunidades terapêuticas. estando indicado que sejam feitas em hospitais gerais, afinal, são situações que requerem ampla assistência. E devem ter curta ou curtíssima duração, porque o tratamento propriamente dito, se indicado, deve ocorrer em meio aberto, passadas as situações de crise. Passou a situação de crise, a gente vai pensar qual é a forma de continuidade do cuidado. E a gente não pode confundir essas situações descritas de risco de suicídio, de paciente em surto psicótico, que são atos involuntários, muitas vezes, com a necessidade de internação involuntária. Ou, muito pior ainda, com uma política baseada em internações involuntárias. Então, atos involuntários não criam políticas, essas são exceções. E as internações, então, que são compulsórias, que são previstas em lei que a justiça vai, então, determinar, elas são determinadas a partir de medidas de segurança que estão no Código Penal e elas foram colocadas na lei da reforma psiquiátrica para serem aplicadas aos réus que cometeram crimes influenciados pelos seus transtornos. então, lá, na origem dessa internação compulsória, seriam para as pessoas que tinham cometido os crimes em função dos transtornos mentais e, por isso, iam ser normalmente colocados nos hospitais de custódia. E a outra possibilidade é nos processos de interdição civil. E a gente não pode esquecer que a partir de toda essa nossa vivência com os manicômios e com toda essa história da reforma, que o tratamento coercitivo, forçado, ele raramente consegue resultados duradouros. Muitas vezes geram apenas violência e maior sofrimento para os usuários, afastando-os ainda mais dos cuidados em saúde posteriormente. Então, a partir do momento em que tu cria uma relação de violência com ele, tira ele do lugar que ele estava, leva ele e leva para um lugar que ele não gostaria de estar, quando ele retorna, muitas vezes, não retorna a se cuidar nas questões de saúde. Nós, lá do CAPS, tivemos diversos desses problemas. A família internou compulsoriamente e depois ela não consegue mais voltar para o CAPS, não consegue mais voltar para o serviço de saúde de nenhuma forma. Então, o trabalho com as famílias, a gente vai pensar que situações complexas, complexas como essa, mais especificamente o uso de álcool e outras drogas, as relativas à saúde mental, exigem intervenções complexas. Então, existe uma infinidade de formas de realizar esse trabalho. Assim, cada caso é um caso, mas a gente vai continuar apontando algumas reflexões para ajudar nesse caminho de criação. a gente tem que pensar que depois que a pessoa veio trazer aquela questão da sua demanda lá, que a gente trabalhou no começo, a gente vai ter que passar a trabalhar com essa família desse primeiro momento que ela vem dizendo do problema do outro para a gente começar a ver qual é o contexto geral, o que está acontecendo com ela, porque ela também está em sofrimento e ela que está buscando ajuda. Então, a gente vai trabalhar no sentido de passar desse sujeito que fala por um outro em nome do usuário para aquele que fala sobre si próprio. Então, a gente vai incentivar a participação no cuidado com parceria, porque ela é um importante mediador, a família, e uma das possibilidades pode ser o grupo de famílias, mas também pode ser em atendimentos individuais. Esse atendimento dos familiares é possível em todos os pontos de atenção, esse trabalho tem que ser em rede, muitas vezes o vínculo da família é muito maior com a ESF, então ele pode e deve ser atendido num lugar onde ele tem maior vínculo, onde ele consegue falar as coisas com maior tranquilidade. Trabalhar nessa lógica da redução de danos, que é a nossa diretriz do cuidado. Desmistificar o falso dilema que ofertar cuidados na perspectiva da redução de danos é estimular o uso, então a gente já falou sobre isso. A inclusão da família no projeto terapêutico singular, então quando a gente pensa em projeto terapêutico, a gente não vai pensar só no usuário, a gente vai incluir aqueles que fazem parte da vida do usuário e trabalhar na consciência crítica de todos esses envolvidos. Então, se tudo isso foi sendo construído, se a reforma aconteceu, se a redução de danos veio, foi em função de uma série de coisas que aconteceram na vida dessas pessoas anteriormente e que não foram, de certa forma, uma ideia de cuidado, foi uma ideia de exclusão, de segregação, então eles têm que ter essa consciência também histórica do que foi que aconteceu e por que que hoje é assim, né? E aí trazer de volta ele como agente político na defesa do usuário em saúde mental, porque ele, o familiar e o usuário foram muito importantes em toda essa história e por que que talvez hoje ele esteja tão afastado novamente? Tem que entender quais são os direitos que eles têm e por que que todos esses outros direitos foram sendo adquiridos e qual é as barreiras que a gente tem que superar nesse atendimento? A gente tem que superar a barreira de colocar ênfase na substância, na droga, né? Então, por isso que a gente se fala muito em dependência química, então um tratado tem dependência química, a gente vai tratar a questão da vida do usuário, o que que tá acontecendo na vida dele que hoje ele criou uma relação de dependência com a droga e a gente não vai ficar tratando da droga, porque a droga é um objeto na vida daquela pessoa, a pessoa é muito mais do que aquele objeto e cada usuário de cocaína é um, cada usuário de crack é outro, cada usuário de álcool é outro, não é o álcool que faz a pessoa ser daquele jeito, é uma série de questões da vida dela. A gente tem que superar essa história de que a busca da abstinência é a única meta, é a única medida, é o único progresso de tratamento, a melhoria da qualidade de vida pode se dar de várias formas e também a gente tem que superar no cuidado tanto na nossa cabeça enquanto profissional de saúde como trabalhar com as famílias de que não é só suportar essa abstinência colocando uma outra história nessa relação, por exemplo, uma medicação à religião. Então a pessoa fica abstinente do uso, mas só coloca a sua relação naquela outra coisa, que seria, por exemplo, a medicação à religião. Então a medicação, a religião, o trabalho com serviço de saúde, o trabalho na escola, na comunidade, são coisas que vão se dividir na vida e ele vai ter outras, ele vai ampliar a sua rede, não é uma coisa que vai substituir a outra. E quais são as nossas limitações para fazer isso? Porque depois que a gente desconstruiu que a demanda pode ser tanto do usuário quanto do familiar, porque tanto ele quanto o usuário quanto o familiar precisam de atendimento, a gente tem pouca oferta de atendimento nas unidades. As pessoas acabam tendo e depois, a gente diz que o cara viu, o familiar viu que ele também está sofrendo, que ele também precisa de cuidado. Quem é que vai cuidar desse que está pedindo? Além disso, os profissionais não se sentem preparados para lidar com essa demanda, porque tem uma ideia de especialidade, que é completamente o contrário da ideia de atenção psicossocial, porque se a atenção psicossocial vai ver todo um contexto da vida do usuário, ela não é especialista, o especialista é aquele que vê só o dedo do pé, só o que vê o fígado, então vai acabar tendo algo que vai confrontar, então a gente vai ter que pensar que não é só os CAPs que vão atender isso, todo mundo pode ir se preparando e se capacitando, estudando, discutindo em sua equipe para trabalhar isso, e muitas vezes essa demanda não é atendida nos serviços de saúde, principalmente porque os profissionais possuem uma representação social preconceituosa e excludente do uso de drogas, então a gente tem que ler mais sobre o fenômeno das drogas, entender mais, se aproximar mais dos usuários dos seus familiares, se aproximar mais das vidas que existem por trás do uso de drogas para a gente poder tirar essa representação social que existe. E quais são as limitações dessa apresentação que eu fiz hoje aqui, né? Em decorrência do CAPs da Deilha, que é o CAPs que eu e a Ana Paula a gente trabalha, atender uma parcela muito pequena de usuários de adolescentes e seus familiares, a gente tem pouco conteúdo no trabalho com esse público. Isso não quer dizer que tudo isso que a gente trouxe como reflexão não vai ajudar no trabalho dos familiares com adolescentes, né? Porém, existe uma especificidade dessa questão que a gente não conseguiu trazer aqui, que é da autonomia, né? Da dependência até dos pais ainda, então teria muito mais outras coisas que a gente poderia conversar, né? E que, assim, atenderiam melhor essa demanda, mas todas essas reflexões também servem, né? Para as famílias de adolescentes. Pessoal, a gente está de volta, então, a Ana Paula já se juntou aqui a nós, vocês vão poder ver depois no vídeo. Então, Paula, Ana Paula, o pessoal aqui fez alguns comentários, o pessoal de Brusque fez um comentário aqui que eles, quem escreveu aqui é a gente comunitária de saúde e recentemente eles fizeram um curso chamado Caminhos do Cuidado, também relacionado ao sistema de saúde mental e foi muito bom a experiência para eles como profissionais, então, aí que trabalham diretamente, né? Com o público. O pessoal aqui elogiando a palestra, falando que foi muito interessante, o pessoal de Curanel Martins dizendo que gostou da abordagem, então, que vocês trouxeram, o pessoal de Londres também falando que o tema de saúde mental tem tido muita demanda. Então, agradecendo aí pelo tema e também pela abordagem. O pessoal de Araguá do Sul estão só elogios aqui mesmo. Muito obrigada. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer? Aproveitar que elas estão aqui conosco? O pessoal de Rio Negrinho também fez esse mesmo curso, Caminhos do Cuidado, também disse que foi muito bom em redução de danos, mas ele ainda falando do certificado aqui, então, então, o pessoal elogiando o tema no geral. O pessoal de Palhoça diz que aqui quem escreveu é integrante do NASF e pretende trabalhar com as equipes e com a rede de Palhoça sobre a redução de danos. Eles gostariam de saber se tem algum material que vocês poderiam indicar. Olha, o conhecimento da portaria, essa portaria ministerial que é feita pela política de DST AIDS, que é a política nacional do Ministério da Saúde para a atenção a usuários de álcool e outras drogas, é muito importante a gente conhecer ela de cima a baixo, de baixo a cima, saber todos os critérios, mas eu acredito que tenham outros, tem cartilhas também, não é, Ana? Pois é, tem, bom, boa tarde, que não tinha dado boa tarde a vocês ainda. Então, acho que tem vários materiais, a própria política de atenção aos usuários de 2004 é um documento que ele é muito mais, talvez, filosófico nesse sentido da redução de danos, não vendo ela tanto só como estratégias práticas, como uso de seringas e camisinhas, mas falando nessa linha que a gente trabalhou aqui, que a Paula falou, de olhar para o sujeito e as suas relações com a droga e com as outras coisas da vida. Então, acho que essa política é uma política que vale a pena ser lida e conhecê-la um documento grande, mas que acho que pode ser lido. E a gente citou aqui na apresentação, a gente não falou do documento esse que é mais substâncias para o usuário de... É um documento recente, agora de 2014, não sei se a gente tem depois como ver exatamente a referência, mas está na nossa referência, que é um documento que se chama Mais Substâncias, exatamente nessa ideia que a ideia não é, o título já traz isso. Bom, a gente não quer retirar simplesmente uma substância que é a droga, mas como a gente pensar isso na relação com as outras coisas, que outras substâncias são essas que a gente precisa pensar no atendimento, que é um pouco isso que a gente tentou trazer. A questão não é a droga em si, e quando a gente fala da dependência química fica muito no nosso fronte isso, a gente precisa tirar isso, tirar essa substância e o resto tudo vai caminhar bem. Não é isso que a gente vê no trabalho. Eu acho que é mais substâncias para profissionais de saúde na atenção ou dos usuários de óculos das drogas. Uma coisa assim. Está ali na referência então aqui. Não está, mas a gente passa para ti, se você puder botar lá. Sim, claro. Então elas mandam e a gente coloca lá para vocês, pessoal, junto do slide e do vídeo no portal. O pessoal de Uruçã é aqui comentando que eles têm um grupo que se chama Viva a Vida e eles trabalham com familiares de usuários de droga por conta da alta procura desses familiares então na unidade deles lá. Pessoal elogiando só elogios. Mas então, que legal assim, acho que a gente tem que parabenizar as unidades que fazem algum tipo de trabalho e esse trabalho como a gente falou na apresentação pode ser diversas formas e por exemplo um grupo de familiares é um lugar muito potente dentro de uma comunidade porque você está próximo à residência do paciente diferente das vezes do CAPS que não está exatamente no território e que pode estar promovendo muitas coisas em relação ao próprio lazer na comunidade porque a gente vê também que a gente não vai prevenir o uso de drogas a gente vai prevenir esses problemas relacionados então por exemplo a gente tem muitas cidades inclusive aqui em Florianópolis que a gente muitas vezes tem poucos lugares de lazer e a droga acaba tomando um espaço muito grande então um grupo de familiares pode estar promovendo diversas ações legais para o território assim como talvez a Paula comentou isso e lembrei que muitas famílias também tem uma questão muito econômica às vezes que não é só do uso vem procurar ajuda por causa de um filho que não tem só a questão do uso mas tem uma questão com o tráfico que envolve uma questão econômica também para essa família então são questões que precisam ser trabalhadas num contexto maior muitas vezes o uso ele nem é digamos naquele termo de modalidade de droga ele não seria tão grave o que é grave é toda uma situação social que vem junto com isso então por isso que a gente diz bom são demandas complexas por isso não é só porque talvez aquele jovem use maconha ou use cocaína ou usa crack mas todas as relações que se estabelecem a partir daí muitas famílias às vezes até tem dificuldade de abrir mão daquela renda daquele ganho que vem por essa via do tráfico sem falar dos lugares na cidade de um lugar que é de poder enfim são muitas questões que aparecem a partir da família nós no CAPES recebemos talvez muito mais o usuário quando a gente fez essa apresentação a gente pensou também nisso a gente já trabalhou na atenção básica que isso é mais comum na atenção básica de vir o familiar e não vir a pessoa que faz o uso da droga eu acho que na atenção básica acontece mais esse fenômeno mas o que eu acho que é importante pensar que quem chega ali pedindo ajuda é que precisa ser atendido nesse primeiro momento que precisa ser escutado eu acho que foi isso que a Paula transmitiu aí muito bem nesse trabalho com os familiares a partir daí muita coisa pode se abrir mas a gente não sabe por antecipação o que vai ser necessário o que vai ser possível nesse trabalho então o pessoal de Indaial aqui digitando enquanto isso pessoal eu só queria falar que o pessoal de Dr. Pedrinho que disse que chegou atrasado vocês não podem rever a web depois ela vai estar disponível a partir de sexta-feira no portal e também no YouTube então vocês podem ver aí já que vocês chegaram já no final aqui da palestra vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta algum comentário também é legal pessoal vocês podem compartilhar as experiências de vocês aí na unidade como o pessoal de Uruçanga comentou que eles tem também um grupo também é interessante para fazer essa discussão e eu acho que quando a gente fala de uso de drogas acaba tendo alguns questionamentos em relação a essa abordagem que a gente está trazendo porque ela não é muito assim fácil e muito divulgada então assim se vocês quiserem também trazer as críticas para a gente poder discutir a gente está aberto não é porque a gente tem essa abordagem que só essa pode ser discutida o pessoal de Benete Novo até comentou que eles acreditam que essa nova abordagem que vocês trouxeram é muito importante ter essa visão diferente não sei se é assim também que as demandas chegam até vocês isso é um modo também como às vezes elas chegam no CAPS como a gente já escutou em outros momentos na atenção básica então foi tentando pensar a partir do que chega para vocês o que vocês escutam das famílias que a gente foi tentando trabalhar mas não sei se é isso também que vocês escutam aí tá certo pessoal vocês estão quietinhos hoje mas a gente agradece então a presença de todos vocês meninas obrigada aí pela presença também e a gente como eu já falei vocês podem acompanhar essa web novamente a partir de sexta-feira então o pessoal de Indagel voltou a digitar vamos ver se eles têm mais algum alguma dúvida vocês têm algum último recado a gente agradece a participação a gente acha que também faz parte do trabalho do profissional de saúde essa troca de experiências essa troca de conhecimentos isso faz parte do trabalhador do SUS então para nós é um prazer estar aqui e ver que tem tantos outros municípios aí com a gente isso é muito legal muito obrigada e bom trabalho para vocês também né